Bem sucedido pra mim é a pessoa que consegue dar conta da sua família. É mãe, é pai, é marido, é esposa, é empresário, é amigo, é filho. É essa pessoa que eu vou me espelhar. Porque essa pessoa tem a realidade que eu tenho. Eu era filha, eu era mãe, eu era mulher. Fez sentido todos os papéis que eu era? E agora eu vou me espelhar em alguém que nunca viveu isso? Legal, eu acho legal, mas não conectava comigo. Se é legal pra você, ótimo, mas não conectava comigo. Eu achava lindo tudo aquilo, mas eu pensava, cara, não é minha realidade. E quando eu consegui me espelhar em pessoas que venceram com todos os seus compromissos, né? De ter que cuidar de filho, ter que trabalhar, ter que dar volta, viaja e volta e tem os filhos e vai pra escola. E essa vida normal que a gente leva. Opa, eu também posso. Então, quanto mais eu mostrar pra vocês que eu sou igual e que eu também tenho problemas. Mas como eu ajo diante disso tudo? Como eu me comporto? Como que eu resolvo? E é isso que eu quero trazer pra vocês a todo momento. E aí gera conexão. E aí eu estou mostrando pra você que você pode. Que você é capaz, porque não há nenhuma diferença entre nós. Nós somos seres humanos. Nós somos mães. Nós somos empresários. Nós somos, não importa, pai, mãe, filho. É igual. Estamos sobre as mesmas leis cósmicas do universo. Então, os problemas vão acontecer. O que acontece é que a nossa evolução, a nossa maturidade, a nossa expansão, o nosso conhecimento, isso faz com que a gente solte, não importa o problema da situação que vem a acontecer. Eu vou responder por mim. Mas não importa o que aconteça. Lá no fundo eu sei que tem um propósito melhor. Tem um propósito divino e incrível. O pior que seja o que possa estar acontecendo. E isso é o que eu acredito do fundo da minha alma. Aquilo que está na tua vida nesse momento é o que você precisa. Você pode não entender por quê. Ou não aceitar, porque durante muito tempo eu não aceitava. Mas é o que você precisa. E eu não tenho nenhuma dúvida que logo você vai olhar pra trás e você vai dizer obrigada. Não há como você não olhar pra trás e dizer obrigada. Se existe algo que aconteceu na tua vida. e que você ainda não conseguiu olhar pra trás e dizer obrigada, existe uma cura muito grande pra ser feita. Esse é o teu termômetro. E escuta de novo. Tudo que está na tua vida. Tudo, 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 sem nenhuma exceção. Tudo é para o teu melhor. Tudo. Porque você não é o criador de nada. Você é o co-criador de tudo. Deus é o criador. Você é co-autor da tua vida. Co-autor. 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 Então, tudo, absolutamente tudo acontece por uma providência divina maior. Mesmo que você não entenda. Quando eu estava vivendo a minha morte em vida, eu tinha consciência que tudo era para o bem maior. Eu tinha tanta consciência disso, embora eu não aceitasse. Eu sabia. Eu já contei isso muitas vezes para os meus alunos. Eu sabia que aquilo era para o meu melhor, mas eu não aceitava. E eu olhava para o céu, uma metáfora de falar com Deus, né? Era isso que eu fazia. E eu gritava com ele, dizendo, como eu posso acreditar que isso é para o meu melhor? E eu gritava, porque realmente eu não acreditava. Mas o que eu quero dizer é que vocês, para vocês entenderem como eu tinha a consciência que era. Mas eu não aceitava, entenderam? Porque eu olhava para o céu e eu dizia, como que você acha que eu posso achar que isso é melhor para mim? E eu gritava com ele, eu nunca vou achar isso. Eu gritava porque eu ficava sem voz. Eu ficava dois, três dias sem voz. De tanto que eu gritava, eu brigava com Deus. Porque eu não aceitava. E eu dizia, como que você acha que eu posso achar que isso é melhor? Da onde? Mas o que eu quero dizer é que eu tinha a consciência que era. E eu não tenho nenhuma dúvida que era. Quem eu sou hoje? O que me trouxe até aqui? A minha maior dor. A maior dor que eu senti na minha vida. Foi o que me trouxe até aqui.